Olá meus queridos e queridas, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades e estamos aqui de volta para mais um vídeo nessa sexta-feira maravilhosa. Hoje atrasamos um pouquinho, né? Tratamos o vídeo um pouco mais tarde, mas estamos aqui com jogos que estão gratuitos durante esta semana pra você poder pegar jogos bons e interessantes, né? Essa é a semana maravilhosa com o capítulo novo de One Piece. Infelizmente semana que vem não teremos, né? Mas vamos lá pro vídeo. Não se esqueça de contribuir com aquele seu like sempre. Se inscreva no canal se você não é inscrito ainda e puxa aquele banquista aqui do nosso lado e vamos falar dos jogos grátis da semana. Bem, vamos começar com os jogos da Epic Games. O Epic Games já mostrou um montão de joguinhos aí que estão de graça, que vão vir. Dois de graça e um que já está de graça, que é um jogo muito bom, concorrente a jogo do ano. Finalmente a Epic soltou um AAA de qualidade, que é o Control, feito pela Remedy. Control é um jogo de ação, onde a personagem vai invadir o Departamento Federal de Controle e lá acontece uma coisa muito... Começam a acontecer coisas estranhas porque ali tem toda uma investigação de coisas de origem paranormal, de outros planos astrais. É uma história muito louca, né? E aqui a gente tem um jogo de ação de tiro em terceira pessoa, onde você vai enfrentar as séries de inimigos conforme você vai passando, avançando. Você chega em planos muito loucos ali, astrais, né? E você vai controlar ali em terceira pessoa, você vai desbloqueando habilidades novas, como por exemplo, soltar um poderzão jogando objetos. São poderes paranormais mesmo, né? Você pode flutuar com a personagem. Então você vai desbloqueando esses poderes em meio a um combate. Um combate bem tranquilão, bem simples de se entender e bem fluido. É um combate que funciona muito bem. É um jogo bem completinho, bem interessante. É um jogo que realmente vale a pena. Por mais que você não tenha um PC que rode, é um jogo que vale a pena daqueles que vale a pena você pegar e deixar lá na sua conta, quem sabe no futuro. Então é um jogo bem de peso, bem legalzinho e maneiríssimo na sessão da tarde. E em seguida, aqui na semana que vem, né? Vão entrar dois jogos gratuitos agora na Epic. Dois jogos um pouco mais simples, mas bons jogos. O primeiro é Hell with Other Demons, que é um jogo aí de plataforma e tiro. Um jogo desenhado à mão com elementos de rugelite. Aí você vai explorar um mundo cheio de capirotos e lutas de chefe. É um jogo bem frenético, por sinal. Você tem aquele personagem atirando e ao mesmo tempo dando dash, deviando de projéteis e etc. É um desse tipo de jogo, né? Com uma dificuldade um pouco mais hardcore. Um gráficozinho de chamar a atenção. É um gráficozinho bonitinho aí que o jogo tem. E deveras interessante. Um jogo que é muito bom pra passar o tempo. Em seguida também teremos o Overcooked 2. Esse jogo eu acho que ele já foi dado de graça. Agora eu não lembro se foi no PC ou se foi nos consoles. É um jogo muito divertido. Acho que foi o primeiro, na verdade, que foi dado de graça. Enfim, é um jogo bem divertido aí, né? Focado em cozinha, onde você tem que preparar pratos. Então você tem que ser rápido aí pra preparar as paradas. Você tem que colocar o arroz na panela lá e fazendo outras coisas. Não pode esquecer, senão ele queima. E aí estraga o pedido do cliente. E o jogo vai ficando cada vez mais frenético. Nossa, esse jogo pode ser até estressante se você jogar com amigos. Você tilta com seu amigo porque... Você manda ele fazer uma parada e ele não faz. Aí vai fazer outra e deixa de fazer pedido. Você tem que ir cortando as carras. É muito louco. É um jogo extremamente divertido e frenético. A cada fase ali tem alguns elementos novos pra poder quebrar ali o clima. Pra você não ficar sempre na mesmice. Então as ambientações, os cenários são totalmente diferentes. Existem formas diferentes de cozinhar as coisas. É muito legal. É um jogo bem divertido aí. E também vai vir aí na semana que vem gratuitamente na Epic Games. É um joguinho bem leve aí também pra você jogar. E na sequência aqui na Steam nós temos um jogo. Que provavelmente é aquele jogo pra você adicionar. Pra aumentar sua biblioteca. Porque ele é um jogo VR. Como muita gente não possui um VR, né. Talvez pouquíssimos joguem. Mas você pode adicionar na biblioteca. Que ele é um jogo que custa 40 reais. E está por 0 reais agora. Até dia 21. Tem bastante tempo pra pegar. E é um jogo voltado pro estilo artístico, né. Pra você ver em realidade aumentada. Pinturas, sons, artes em geral. Esse é um tipo de jogo aí, né. Você vai ver vários tipos de artes e coisas diferentes. Tá. Então é um jogo de nicho. E é um jogo também aí. Pra galera que apenas vai poder ter o VR. Não sei se dá pra jogar sem VR. Mas enfim, né. Adicione aí na biblioteca. Porque é mais um jogo ali pra fazer volume na sua Steam. E quem sabe um dia se ela se compra o VR. Você testa. Você vai ter o que testar, sabe. Outro jogo gratuito na Steam pela Rumble Bundle. Você vai ter que acessar o link que eu vou deixar aí na descrição pra vocês, tá. Basta você se inscrever no newsletter dele. Então você vai se inscrever e colocar um e-mail lá. Na sua conta. E aí eles vão te dar um código ativável na Steam, beleza. E aí você vai receber o jogo Survive in March. Esse jogo já ficou gratuito na Epic Games. E agora você vai poder ter ele na Steam. Se você já jogou na Epic e quiser só adicionar na Steam. É aquilo que você já sabe. Vai ser mais um jogo na sua biblioteca. E aqui é um jogo de gerenciamento, né. Onde você tem que simplesmente, como diz o seu nome. Sobreviver em March. Então você vai ter que fazer todo o seu gerenciamento e ir pra pra plipos. É um jogo interessante, tá. Então vale a pena aí pegar também aí 0800 pra vocês no PC. Outro jogo que está dando disponível aí o seu primeiro episódio é o Life is Strange. É um jogo bem orientado à história. Exploração de história, personagens. Então se é um daqueles tipos de jogos que você gosta. Você gosta de observar a história, né. Ou ver as histórias dos personagens, coisas, etc. Life is Strange é um bom jogo. Porém, entretanto, né. Aqui a gente tem apenas o primeiro episódio na Steam. Você vai ter que acessar o link que é lá da página da Square Enix, tá. Aí você vai clicar lá no linkzinho, né. Você vai clicar em avançar. E eles vão te dar uma chave 0800 ali pra você ativar também na Steam, tá. Então é um joguinho legal. Infelizmente é só o primeiro episódio dele, né. Mas você aí pode aproveitar e ver se é um jogo interessante pra você. Esperar, quem sabe, no futuro de cada lança os demais episódios. Pode acontecer. Ou se você quiser realmente comprar o jogo, né. É um bom teste. O primeiro episódio tem aí mais ou menos umas duas, duas horas e meia. Quase três horas, dependendo aí de duração, tá. Então é um tempinho ok pra você jogar e entender o universo do jogo e se divertir. Então vale a pena aí também mais um jogo aí pra sua Steam também aí adicionando na biblioteca. E de sequência nós temos um joguinho aqui agora fora da Steam, né. Que é o Doodle Devil. Ficou aí há poucos vídeos atrás que a gente trouxe de jogos grátis. O Doodle Gods e agora o Doodle Devil está de graça. Que é também um daqueles jogos de meio que você criar as coisas. No outro você era meio que o deus, agora você aqui é o Capirotio. Né, lá você criava tipo céu, mar, as pessoas. E aqui você cria, tipo, pelo que eu vi. Esse aqui eu ainda não joguei, só joguei o God, tá. Mas aqui pelo que eu vi você cria, tipo, bactérias. Você cria umas coisas mais pra trollar a humanidade em geral do que o Doodle God. É um jogo que eu vou pegar pra jogar porque eu gostei muito do God. Eu não tinha jogado ainda o Devil. Então pode ser bem interessante. Ele também está gratuito lá no Indie Gala. Eu vou deixar o link na descrição de todos esses jogos aí que a gente mencionou aqui, beleza. Pra vocês poderem pegar aí tranquilo e feliz, na alegria. E bem, por último nós temos aqui no Xbox. Geralmente a gente tem mais no Playstation do que no Xbox. Só que essa semana aí a Microsoft está fazendo a boa, ajudando nós, né. E nós já temos aí no Xbox o jogo gratuito. E desta vez é o The Walking Dead. O The Walking Dead lá da Telltale. Um jogaço, cara. Infelizmente não são todos os episódios que estão de graça. Você tem o primeiro episódio de graça, o 3 e o 4. Basta você pesquisar que você vai conseguir pegar. Mas fiquem atentos aí. Porque, né, provavelmente o resto, consequentemente, eventualmente pode ficar de graça. Tá? Então pode ser que o episódio 2 e o 5, que são os únicos que faltam, aí eventualmente apareçam. Mas vale a pena você adicionar. Ou seja pra deixar pra fazer volume também na sua conta. Ou pra você jogar, pelo menos, o primeiro episódio. Porque é meio chato, né. Jogar o primeiro e pular pro terceiro. Acho que não vale muito a pena. Mas deixa lá que pode ser que o resto fique de graça. Então pega, porque é um jogo muito bom aí da Telltale. Ele ganhou o jogo do ano na época. Ele tem uma excelente história. Ele tem excelentes personagens. Né. É um jogo mais ali a la pointe em clique. Mas, cara, é excelente toda a ambientação e história desse jogo. É o melhor jogo de The Walking Dead. Que você vai encontrar. E realmente vale muito a pena. A história é totalmente fora da série. Então se você nunca assistiu a série. Mano, relaxa. Você não precisa se importar com isso. Porque é uma história paralela com a série. No universo da série. Mas que não tem nada a ver a ligação com uma coisa com a outra. Então é um jogo bem devidamente interessante. Recomendadíssimo. E é isso, meus queridos. Eu fico por aqui. Um grande beijo, um grande abraço. Espero que vocês tenham gostado dos jogos aí da semana. Beijo, popô. Abraços. E fui!